Se você tá chegando agora aí pelo Felipe, se inscreve no canal também aí, porra. Se inscreve que é simples, é só se inscrever rapidinho. Eu já vi você analisando isso, essa passagem dos treinadores e tudo mais. A gente aqui fora, quando analisa o Flamengo e o Palmeiras, assim, até falei esses dias. Com esse título do Palmeiras de agora, os duas agremiações nesse mesmo período ganharam os mesmos, o mesmo número de títulos. Duas brasileiras, duas Libertadores, duas Supercopas, uma Copa do Brasil. Aí estadual, divide lá. O Flamengo ganhou três, o Palmeiras ganhou dois, eu acho. Mas o Palmeiras com o mesmo comandante. E o Flamengo com sete. Acho que o Tite é o oitavo, né? Isso interfere muito, né, Felipe? Assim, no grupo... Aí é aquela coisa, vocês ficam muito também expostos de que uma hora o grupo é um grupo complicado, outra hora é um grupo maravilhoso. Quero que você falasse um pouco da tua visão disso também, dessa alternância translocada de técnico e tudo mais. E o que isso atrapalha? O Flamengo ganhou porque tem muita qualidade. Mas sempre desse jeito, né? Louco, assim, superando, revirando. É, o fato do Jorge querer ter saído daqui do Flamengo foi, assim, uma coisa que eu acho que pegou todo mundo desprevenido, né? O clube não tava preparado pra essa troca, não tava preparado pra... Porque o clube tava todo feito pro Jorge Jesus. As contratações foram feitas pra ele. Não é não dizer que ele tinha a chave do clube, mas eu falo assim, o modelo de jogo, o formato do campo, não sei, tudo, as viagens, tudo feito do jeito dele. De repente você tem que mudar tudo e pegar um treinador novo. Eu não acho que eles erraram, sabia? Eu não... Assim, em todas as fases, e quem é flamenguista, e quem vive no contexto do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, sabe que muitas vezes que os treinadores foram mandados embora, que a gente reclama, pô, tantos treinadores e tal, era insustentável. A própria torcida não queria mais, o cara não aguentava mais. Como é que o cara vai manter um treinador que ninguém aguenta mais? Eu entendo a diretoria de trocar treinadores. E o Abel, se tivesse perdido a final pra gente, provavelmente não estaria aqui já. É tão fina... Em 21, né? Provavelmente. Ele não estaria no Flamengo. Até ele falou isso uma vez. No Palmeiras. É, no Palmeiras. Sim. Isso, não estaria no Brasil, né? Ele ganhou. Ele ganhou e ficou, virou o Abel, já foi a segunda Libertadores seguida. O Palmeiras não ganhou o Brasileiro aquele ano, fez um ano meio ruim aquele ano, ganhou a Libertadores. Beleza. Pô, parabéns, duas seguidas, não sei o que, monstro. Aí agora ganhou dois Brasileiros. Esse ano, tinha perdido a Libertadores, tinha perdido a Copa do Brasil, e tava quarto ou quinto no Brasileiro. De repente o Botafogo deu essa brecha, que foi campeão. Pô, bom pra caramba, não sei o que e tal. De repente, se o Botafogo não der a brecha, o Abel não teria ganho nada. Ah, daí é ruim, daí. Não, o Abel é um bom treinador. Sabe, então assim, é muito oba-oba e é difícil quando, às vezes, o externo governa o interno, né? É muito difícil. E nesse caso do Flamengo, por exemplo, todos os treinadores que passaram, o Domenech, poderia ter sido o Guardiola, não foi o Domenech, mas depois do Jorge Jesus, e por experiência própria, dentro do vestiário, era muito difícil ele ter dado certo. Eu comparava tudo o que ele fazia. Eu e todo mundo. Pô, mas o Jorge fazia isso. Por que ele não faz o 4x4-2? Botou o 4x4-2. Ah, mas ele não sabe fazer o 4x4-2 do Jorge. Ah, então bota o 4x4-3. É imediato. Bota o 4x3-3, aí bota o 4x3-3, mas não tem ponta. Então assim, não dava. Era tudo trancos e barrancos. Aí, beleza. Trocaram. Por quê? Porque a torcida não queria mais. Sim. Não era insustentável. Aí veio o Rogério. Perfeito. Ganhamos brasileiro, sofremos, ganhamos a Supercopa Estadual, tudo mais. Lesões. Time perdendo. Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Troca. Trocaram. Renato Gaúcho, bem demais, bem demais. Recuperaram jogadores, voltaram jogadores da seleção e tal. Time voando, perde a final. Fora, Renato, é ruim, não vale nada, não sei o que e tal. Troca de novo. Paulo Souza. Aí o Paulo Souza veio, foi muito difícil. O Paulo Souza foi muito difícil. Ele veio já com uma ideia preconcebida, já com uma... Eu senti que ele já veio com uma coisa determinada na cabeça dele. Não deixou o campo falar. Estava super difícil. Super difícil. O ambiente, assim, insustentável. Todo mundo é puto com ele. Todo mundo... Desculpa. É isso, cara. Todo mundo, assim, com ele e tal. E quem... Eu lembro ainda o Diego chegar no meu quarto e falar assim, filho, nós estamos mal pra caramba. Ninguém aguenta mais esse cara. Mas, cara, vamos lutar por ele até o final. Porque é o que diz o nosso caráter. Nós temos que lutar por esse cara, pra que ele dê certo até o final. Não cabe a nós chegar na diretoria e falar assim, pô, a gente não aguenta mais ele. Não cabe a nós chegar lá e falar, pô, manda esse cara embora. Mesmo se os caras perguntarem pra gente, não é... Nosso trabalho não é esse. Nós vamos dar a vida por ele até o último segundo. Então, o Paulo Souza... É importante. Pra gente, ele pode até não saber, mas ele... A gente lá, a maior influência dentro do vestiário, lutou por esse cara até o último segundo. Por muita gente. Porque no vestiário é assim, né? Pô, esse cara tá errando. Por que ele não bota esse? Por que ele não bota o outro? Eu, 20 anos de carreira, 20 anos fazendo isso. Sou especialista em fazer isso. E aí, a nossa mensagem sempre era, não, mas vamos lá. Mas vamos lá, vamos ganhar. Mesmo com esse time, mesmo com esse cara. Não, mas se adapta com ele, não sei o que e tal. E vai, vai, vai. E não deu certo. Não deu. Não dava. O Paulo Souza não dava mais, infelizmente. Mas, talvez se tivesse vindo muitas contratações pra ele, na metade do ano e tal, poderia ter dado certo. Naquele momento que ele foi mandado embora, sim, era... Era preocupante. Era preocupante a nossa situação, nós tínhamos perto do rebaixamento, sabe? Então, assim, foi necessário.